Em 1985, o frágil casamento de Johnny e Laurie agonizava e o casal concordou em se separar amigavelmente. Mas Depp ainda queria constituir uma família e alguns meses depois, tendo se apaixonado pela linda e jovem atriz Sherilyn Fann, fez mais um pedido de casamento. O jovem e apaixonado ator também conquistou um interessante papel coadjuvante no drama de guerra Platon, de Oliver Stone. Mas antes das filmagens, Johnny teve de enfrentar duras provas físicas e emocionais. There was absolutely no civilian contact allowed whatsoever. They were deep in the jungle. And no agents, no trailers, no catering, no nothing. They did what I told them to do or they would die. Oliver Stone scared the hell out of them because of how intense Oliver Stone is and how personal this story was. Johnny was very excited to get this role and he went and learned some Vietnamese because he acted as a translator in the movie. Platon viria a ganhar quatro Oscars, incluindo o de melhor filme. Porém, boa parte do trabalho de Johnny nunca foi vista, já que Stone, ao editar o filme, descartou inúmeras cenas de Depp. He poured so much into it and then to have it be cut out and have no one see how much effort you put into something was heartbreaking. O relacionamento de Johnny e Sherilyn não suportou a distância e mais uma vez Depp estava falido. Mas o dedicado ator se recusava a aceitar qualquer papel. Ele até se recusou a fazer um teste na emissora Fox para o protagonista de uma série policial. There was interest in him because he was so attractive, but he wanted to fight the beefcake image. A série era Anjos da Lei. O drama sobre os jovens policiais que trabalhavam disfarçados de alunos no colegial já estava sendo filmado, quando o produtor Stephen J. Kennel percebeu que havia escolhido mal um dos protagonistas. Ao ser sondado novamente, Johnny concordou em fazer um teste. I directed the test and when we got it all together and cut it, you know, that Johnny was just the guy. I mean, there was no doubt. I mean, he had such a charisma about him and such a sexuality. And he was like so interesting to look at and he was a marvelous actor. Depp ficou com o papel de Tom Hanson e fechou um contrato de cinco anos, mas portendo para que o programa não durasse. Entretanto, quando Anjos da Lei estreou em 12 de abril de 1987, fez sucesso imediato entre os adolescentes. In the last six weeks, there have been 15 459s in the same area, all between 4 and 6 a.m. I thought for sure Kenny Weckley was involved in trucks, but now it looks more like a burglary ring. But then where does this waxer get fit in? I still think we should pick Kenny up and book him. Myoke and I can make a pretty good case. A série abordava questões cruciais como AIDS, gravidez adolescente e uso de drogas. Mas as jovens espectadoras estavam mais interessadas no ilustre desconhecido que interpretava o detetive Tom Hanson. Johnny recebia 10 mil cartas de fãs por mês e a Fox obtinha seu primeiro sucesso. Interessado em lucrar sobre a popularidade de Depp, a emissora o colocou nas capas de todas as revistas de adolescentes. A série foi reformulada para exibir os encantos de Depp. Nos dois anos seguintes, a fama de Johnny continuou a se expandir, assim como sua conta bancária. Depois de tanto tempo lutando por seu sustento, Depp queria ajudar os necessitados. Passou a trabalhar pela fundação Make-A-Wish e trouxe sua dedicada mãe a Vancouver, onde a série era filmada. Ele inclusive tatuou o nome dela, Betsy Sue, em seu braço. Here he was going from basically obscurity to becoming like the teen idol of America and being only 22, 23 years old. He was very adult in a lot of ways in terms of where he wanted to go and not letting insanity of, you know, of the moment take him. And so I think you have to look to his own upbringing, his mom, for that. Mas em 1989, depois de dois anos, em Anjos da Lei, Johnny queria muito mudar de ares. He would have much preferred to be on something darker and edgier. I never thought Johnny saw how good it was, because he really disdained the show. He felt like a product, he felt like a piece of meat. And, you know, he saw himself on Teen Magazines and he said, you know, I don't think I was Lawrence Olivier ever started this way. Johnny protestava criativamente contra a sua situação. Uma vez, por exemplo, incendiou suas calças no set. He made it pretty well known that he didn't want to be on the show. I remember once he came to the set dressed like Elton John. He had a powered wig on and platform shoes. Fora do set, Johnny se recusava a bancar o ídolo adolescente. Vestia-se mal, fumava como uma chaminé e alegava que tinha medo de palhaço e do apresentador de TV, John Davidson. The most common thing that they try to label you as rebel or bad boy or something, one of those horrible, you know, silly names. And it's such a joke, you know. I mean, every young actor who's come out, they try to say, oh, he's a bad boy. How can you, you know, you can't do that. It's impossible to know a person just by looking at him. Mas Depp ainda tinha três anos de contrato para cumprir. Para um ator criativo e ousado como ele, parecia uma prisão e Johnny não via a hora de escapar. Em 1989, aos 26 anos, Johnny estava novamente apaixonado. Ele havia conhecido a atriz Winona Ryder, de 17 anos, na estreia de um filme. Depp adorou sua beleza inteligente e seu espírito boêmio. Os pais de Winona eram amigos de Ellen Ginsberg, um dos poetas Beat que Johnny adorava. Depp estava certo de haver encontrado sua alma gêmea e, sob o antigo desejo de constituir família, pediu-a em casamento no quinto mês de namoro. Ele demonstrou seu amor com outra tatuagem, Winona para sempre. Os paparazzi não deixavam o lindo e talentoso casal em paz e Johnny detestava aquele assédio. Já que Johnny não conseguia evitar a fama, decidiu ironizá-la por meio de seu primeiro grande papel no cinema. Try Baby, de John Walters, era uma paródia aos filmes de rebelião adolescente. Nos filmes de Walters, sempre houve travestis e uma boa dose de mau gosto. Era o que Depp procurava. Johnny interpretava um delinquente juvenil de bom coração em meio a um elenco muito estranho. O cantor Iggy Pop, a atriz pornô Tracey Lords e a vítima de sequestro Patricia Hirst. Stepp sentiu-se em casa. Depois de Try Baby, Johnny completou seu terceiro ano em Anjos da Lei. Como Depp começava a receber inúmeras propostas de filmes, o produtor Stephen Cannell temia que sua estrela não retornasse para outra temporada. Ele disse, Ele disse, Have you been hearing that I'm going to walk off the show? And I said, Yeah, as a matter of fact, I have heard that. And he said, Well, you know, I don't want you to worry. He said, I've got a lot of great movie offers, and I sure hope we get canceled, because I want to go off and take these jobs. But I wanted you to know that if we get renewed, I will live up to my contract. How stand-up is that? Kennell ficou tão impressionado com o comprometimento de Death que quando a série recomeçou, ele o liberou do programa para que pudesse fazer seus filmes.